E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos conhecer agora a melhor bateria do off-grid? Nós já sabemos que as baterias Live PO4 são que tem de melhor hoje para o sistema de energia solar off-grid e essa bateria que você vai ver agora tá virando febre já, já tá bombando aí nos sistemas off-grid e agora nós vamos conhecer algumas etapas de montagem dessa bateria e vamos responder as dúvidas dos amigos e sim, em breve vou trazer essa bateria aqui no canal para usar no nosso sistema off-grid e para apresentar ela aqui ao vivo para vocês essas super baterias são as baterias montadas da Kimbo que você consegue comprar no link aqui na descrição do vídeo com entrega Rio, como é esse tipo de entrega, você compra, eles enviam de navio aqui para o Brasil quando chega aqui no Brasil, eles enviam via transportadora já de logo para a sua residência o preço que está no site é o valor único que você vai pagar a Kimbo é responsável pelo pagamento do frete aqui no Brasil e de todos os impostos o valor que você pagar no site do AliExpress no link na descrição do vídeo que está em promoção ela é responsável por todos os custos até a chegada na sua residência então vamos conhecer agora algumas etapas da montagem dessa bateria e já retorno para fazer alguns comentários sobre essa super bateria que vai virar febre mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações e participar do salve lá com a galera e não deixe de visitar as galerias de vídeo aulas gratuitas não vendemos cursinho, trazemos o conhecimento de forma gratuita para você montar seu sistema pois entendemos que o seu dinheirinho deve ser utilizado para a compra dos seus equipamentos e o conhecimento e a montagem gratuita você aprende aqui no canal e também quer participar aí do sorteio da Estação de Energia Solar Portátil da Blue ETI a EB3A junto com a Paca Portátil PV120 da Blue ETI vou te explicar no finalzinho do vídeo como participar do sorteio desses mega prêmios mas agora vamos acompanhar aí a montagem dessa super bateria vejam pessoal, essa aí é a super bateria LivePL4 montada da Kingbull você está vendo aí algumas etapas do processo de fabricação são células classe A montadas aí com todo cuidado com toda a proteção necessária e é uma bateria plug and play ligar e usar sem nenhuma configuração com vários modelos diferentes aí de diversas capacidades vou explicar agora e responder as principais dúvidas sobre esse tipo de bateria que a gente vai ter que ver Bom, vai. Bom, vai. Bom, vai. Bom, vai. Pois é, pessoal, vocês viram aí um pedacinho da montagem das baterias montadas da King. Tem bateria de 12V e bateria de 24V em caixas plásticas e caixas metálicas, o box final. Ali é uma pré-montagem do esqueleto. Acima disso vai a caixa metálica ou a caixa plástica junto com BMS, já com balanceador interno, visor LCD que mostra todas as informações, tudo junto, não precisa acrescentar mais nada. Seu sistema é 12V, pegou uma bateria e colocou lá. Tá funcionando. Quer aumentar a capacidade, pega outra, coloca em paralelo. Quer trabalhar em 24V, duas delas iguais em série. Quer trabalhar em 48V, pode colocar aí duas de 24V. Tem a de 24V também, com várias capacidades de corrente. E tem a de 5.000 ciclos, as caixas plásticas geralmente com células de 5.000 ciclos, que dá mais ou menos 13.7 anos. Se você pegar e dividir aí esses 5.000 ciclos por 365 dias. E tem as de 6.000 ciclos, que são aí as box metálicas, que dá mais ou menos 15 anos de duração, se bem utilizadas. Ou seja, BMS interna, já com balanceador, visor, bateria de alta duração e várias capacidades. 100, 200, tem 280 amperes, eu tô deixando aí os links todinho na descrição do vídeo. Essas são entrega Rio. Compra, vende navio, chega no Brasil, eles despacham por transportadora, não cobra mais nada, nem frete, nem posto, nem nada. E aí agora estão preferindo algumas transportadoras ao invés de correio. E tem as células aqui com estoque no Brasil, as células individuais para você fazer sua montagem. Hoje tem células individuais no Brasil, para você receber bem rápido, eles despacham aí em 5, 6 dias, chega mais 5, 6 dias, chega em sua casa. De 88 amperes, se eu não me engano, tem de 230, 280, a de 100, acabou. E lembrando que essas de 88, essas de 88, elas chegam a quase 95 amperes. Ou seja, bem próximo aí a de 100, com preço mais barato. No Brasil, zero imposto, já pronto, comprou, só esperou, chegou em casa em alguns dias. Deixei tudo organizado, os links delas montadas, nos boxes de plástico, box metálico, 5, 6 mil ciclos, e as células individuais todas aí. E conforme dito, dá para usar em série, para somar a atenção, dá. Você tem que escolher igual. Se for em série, uma bateria de 12, 100, ou com uma de 12, 100, outra de 12, 280 amperes, por exemplo, em série com outra igual. E se for de 24, também dá para utilizar em série, fazendo 48 volts. Desde que a capacidade de corrente seja a mesma. Vai colocar em série com a mão de duas iguais. Tudo prontinho para ligar e usar. Tem que montar mais nada. Até o visorzinho lá, já tem. Bateria daqui, você já conhece aí a qualidade. E vamos aí para o salve. Vamos ver rapidinho aí no salve. Quem foi os cababom que garantiu o seu salve. E sobre o sorteio, o que é que precisa para participar do sorteio? Está inscrito no canal, se tornar membro. R$ 7,99, um picolézinho por mês. Você se torna membro. E além desse sorteio que vai ser em setembro, que é dos três aninhos do canal, vai ter outra estação. Eu vou sortear a minha, que é a EB55, no final do ano em dezembro. E essa aqui, que é patrocínio da Bluety, que ela vai patrocinar esse sorteio aí do canal, vai ser a EB3A mais a PV120. E as regras, quando você se torna membro, você tem acesso à aba chamada assinatura. Clicou em assinatura, aparece esse post aí. Aí tem as regrinhas explicando como você clica, escolhe sua centena e já participa desse e outros sorteios. Vamos lá para o salve. Nosso amigo Franco Winkler, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Grande abraço. Nosso amigo Luiz Freitas, lá de Brasília. Nosso amigo Helio Lima, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Ronaldo Curto, de Curitiba, no Paraná. Nosso amigo Mário Niajá, na região de Sanda, Macaé, no Rio de Janeiro. E nosso amigo Helios Freitas, de BH. Minas Gerais. Grande abraço. Confiram a super bateria. E nesse momento aí, tem super promoção do Aliexpress chegando. Já vou deixar um link fixado aí nos comentários. Começando hoje, do dia 24 ao dia 30. Produtos aqui no Brasil, com super desconto aqui para vocês, usuários do canal. Primeiro comentário fixado, clique e já tem acesso a essas promoções. Até 75% de desconto produto aqui no Brasil. Confira agora. .